E esse banquete, vou te contar Thaís, vai ficar mais caro viu, porque o Natal vai ser bem atípico em ano de pandemia. Mas uma coisa já é certa, a população precisa preparar o bolso. Com a inflação do ano sendo puxada pelos alimentos, ter uma mesa farta deve sair bem mais caro para os consumidores e é isso que a gente vai ver. Dezembro começa e junto vem a preparação para mantermos a tradição. Neste ano, por causa da pandemia, a ceia de Natal pode ficar um pouco mais cara. Mas não se assuste, em alguns casos, como a uva e o pêssego, frutas tão tradicionais da época, a tendência é de que os preços não subam tanto. Os preços hoje das frutas estão normais, subiram um pouquinho por causa da seca e tudo, mas agora vem a safra, ele vai para o Natal, vai até diminuir os preços. De qualquer forma, pelo menos neste ano, quem planeja a ceia já sabe que vai ter que dar uma freada nas quantidades e procurar pelas promoções. Está bem alto o valor e está subindo cada dia mais, está bem alto. Já quem gosta de oferecer alguns petiscos, como nozes e castanhas, pode se surpreender um pouco. Vamos começar hoje, vamos procurar o produto nacional, trabalhar com a castanha do Pará, a castanha de caju. Mas e a tão falada uva passa? Essa, por exemplo, não teve alteração no preço. Comparado com o ano passado, está melhor de trabalhar, está com mais acessibilidade de variedade, de qualidade. Os vilões da ceia de Natal geralmente costumam ser as carnes. No mercado, além do aumento dos preços, há também a possibilidade de faltar alguns produtos. Hoje, devido a essa pandemia, já está faltando algumas matérias-primas no mercado. Então, hoje, a gente já tem uma falta de produto. Não que ela não acabou, mas ela entrega atrasado, tudo, principalmente parte de alumínio e papelaria. Então, falta embalagem para os produtos e alumínio para envasar bebidas, essas coisas. Então, pode ser que a gente tenha uma falta no Natal. Nesse ano, a ceia de Natal, por causa de todos os efeitos provocados pela pandemia, vai ser mais restrita. Tanto no que diz respeito ao grupo familiar, como também nas quantidades. Uma ceia tão farta como essa mesa aqui, talvez não seja a realidade de muita gente. Mas isso não significa que as pessoas irão deixar de comprar. Na verdade, a gente vai reduzir as quantidades. No caso dos panetones, o preço é o mesmo, pois a produção é antecipada. Além da dica de procurar adaptar e trocar itens para manter a tradição da ceia de Natal, a opção é também buscar por produtos nacionais, inclusive vinhos e os tão procurados espumantes. Eles costumam ser mais baratos e não sofrem tanto com o sobe e desce dos preços. É se antecipar, principalmente com parte de bebida, tá? A carne, para aproveitar, se quer um corte um pouco melhor, compra, congela, deixa congelada, a carne aguenta, né? Mas tem que antecipar um pouco, tá? Não pode deixar para a última hora, o brasileiro gosta disso, mas não é... Nesse ano é uma época diferente, né? Nós estamos vivendo uma época que a gente nunca imaginou passar, né? Para os clientes, a busca incansável é por economizar. A gente tem que... É... Coisa que a gente... Itens básicos, a gente tem que mudar. Coisas mais baratas, né? E... Para tentar não ficar sem.